E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um método para você conseguir responder notificações do WhatsApp, do Telegram e até mesmo do Instagram, tudo através da sua Mi Band 6. São respostas pré-definidas que você consegue de uma maneira bem rápida responder direto pela sua Mi Band. É um procedimento bem simples e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, que é logo após a vinheta. Esse vai ser um vídeo bem curto, o procedimento é bem simples, mas antes de começar com esse procedimento, eu quero te convidar. Se você não é inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa as notificações. Aqui no canal tem vídeo toda semana de comparativos, configurações, reviews e vários outros lançamentos. Já aproveita também e deixa o seu like. Então vamos lá. Primeiramente, você tem que estar conectado ao aplicativo oficial, que é o Mi Fit. Caso você ainda não tenha feito essa primeira sincronização, eu vou deixar tudo passo a passo aqui na descrição do vídeo. Depois que você conectou e sincronizou com o Mi Fit, você vai baixar esse aplicativo aqui, Notify for Mi Band. Não é um aplicativo oficial da Xiaomi, mas ele possibilita muito mais recursos aqui para vocês. Então eu recomendo muito que você baixe esse aplicativo, faça esse procedimento, dá uma fuçada nesse aplicativo que ele tem muitos outros recursos. Então vamos lá. Vou abrir aqui o aplicativo pela primeira vez. Clica em permitir durante o uso. Aqui ele vai perguntar se você está com a sua Mi Band sincronizada ao aplicativo Mi Fit. Vai aparecer o endereço do Mac, no caso a minha Mi Band 6 é essa daqui. E vou clicar em parear. Ele vai apresentar alguns tutoriais. Então aqui ele vai perguntar se você está conectado ao aplicativo oficial. E aí você vai clicar aqui sim, que o aplicativo está instalado. Clica aqui em Next. Aqui você vai configurar com algumas informações do seu perfil. Clica aqui em Complete. Vai aparecer essa janelinha de acesso a notificações. A gente tem que fazer uma configuração muito importante aqui. Clica aqui em OK. Ele vai te redirecionar para a tela de acesso a notificações. E é muito importante, para que não haja conflito nos aplicativos, o aplicativo Mi Fit vai estar ativado nessa sua tela de acesso a notificações. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que desativar ele para não dar conflito. E aí você vai vir aqui no aplicativo Notify for Mi Band e vai ativar ele. Todas as aplicações que você vai ter aqui no aplicativo Mi Fit, você também vai ter aqui no Notify for Mi Band. Então agora a gente pode voltar. Volta mais uma vez. Entra aqui no aplicativo. Esse aplicativo tem muitos recursos, mas aqui nesse vídeo eu vou focar nessa parte das notificações. Então você clica aqui nesse envelope. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui em aplicativos. Aqui vai aparecer todos os aplicativos que você recebe notificações e que você pode responder. Então você precisa vir aqui. Você pode vir aqui no Instagram. E aí você tem que vir aqui. Mostrar notificação de texto. Você tem que ativar. Se você não fizer isso, quando você receber uma mensagem do Instagram, do WhatsApp ou do Telegram, você não vai conseguir visualizar o conteúdo. Então você tem que vir aqui e ativar. Então eu ativei aqui do Instagram. Vou ativar também do WhatsApp para mostrar notificações. Vou ativar aqui do meu WhatsApp Business. Eu tenho dois WhatsApps instalados aqui no meu aparelho celular. E vai ficar mais fácil para eu fazer o teste e mostrar para vocês aqui que de fato a gente consegue responder pela Mi Band. Habilita aqui também. E aqui a gente pode voltar. Pronto. Aqui a gente já fez o ajuste. E a próxima etapa a gente vem aqui em botão. Esse aplicativo é gratuito. Porém para você conseguir utilizar todos os recursos, você tem que pagar um valor. Vale muito a pena. É um valor bem pequenininho. É um valor simbólico. E vale muito a pena. Então a gente vai vir aqui. Resposta rápida. Sempre vai aparecer um tutorial. E aí você vai vir aqui. Resposta rápida. Você vem aqui. Habilita esse botãozinho. Você tem que pré-definir algumas mensagens. Então deixa eu escrever aqui. Estou em reunião. Temos uma. Vou escrever mais uma. Não posso responder. Mais uma. Respondendo. Na Mi Band 6. Já temos três respostas pré-definidas. Então aqui a gente pode clicar em voltar. Nesse botãozinho de baixo. Você também habilita. Que é para você poder navegar. Do controle de mídias da Mi Band. Que é por lá que a gente vai responder essas notificações. Aqui a gente pode voltar. Clica em ok. Isso aqui é um pequeno tutorial. Não precisa fazer nada. E aqui ele já está todo configurado. E agora a gente vai fazer o teste. Vou entrar aqui no meu WhatsApp comercial. E vou mandar uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal. Vou mandar um simples oi. Vou minimizar. A mensagem chegou aqui. E a gente vai navegando. Até o player de música. Que é por aqui que a gente vai responder. Olha só. Então você clica nessa setinha. Para você poder navegar. Naquelas mensagens pré-definidas. Você vai selecionar uma mensagem. Eu vou selecionar essa daqui. Não posso responder. Clica no botãozinho de mais. Aparece que foi enviado. E automaticamente a mensagem chega aqui. No WhatsApp. Vou mandar mais uma notificação aqui. Mais uma mensagem no meu WhatsApp. Um simples olá. Chegou aqui no WhatsApp. E automaticamente chegou na Mi Band. Você vai rolar. Para a esquerda. Até o controle de mídias. Vai aparecer aqui. Aí você vai selecionar a resposta que você quer. Não posso responder. Vou enviar essa mensagem aqui. Clica no botãozinho de mais. Enviado. E automaticamente. Ele envia a notificação. Ele responde a mensagem. Através de textos pré-definidos. Você sempre vai responder. A última mensagem que você recebeu. Isso também serve. Para responder mensagens do Telegram. Do Instagram. Então é um recurso bem interessante. Que a gente tem aqui na Mi Band. Não é de maneira oficial. Mas através desse aplicativo. Funciona muito bem. Então eu recomendo muito. Que você baixe esse aplicativo. Notify for Mi Band. Faça essa configuração. Dá uma fuçada. Que esse aplicativo tem muitas funções. Se você fez esse procedimento. E deu tudo certo. Não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo. Se você teve alguma dificuldade. Em realizar esse procedimento. Que eu vou estar visualizando. E se possível. Eu vou estar respondendo você. Deixa aqui nos comentários. Se você quer algum vídeo específico. Da Mi Band 6. E eu vou deixar também aqui na descrição. Link de compra. Caso vocês queiram adquirir. E eu vou ficando por aqui. E não se esquece de deixar o seu like. E se inscrever aqui no canal. E até a próxima.